Vou voltar lá para a EFAP, um dos pavilhões do Oktoberfest Chapecó, onde está a nossa equipe. Felipe Croix continua lá com os Jogos Germânicos. Vamos lá, Felipe. Conta pra gente o que tem agora. Pois é, Fábio, é bom o pessoal já ir se preparando e conhecendo os jogos para poder competir aqui também. A Oktober começa aqui em Chapecó no dia 7, viu? A partir das 8 horas da noite já vai estar com os portões abertos aqui. E um outro jogo muito tradicional, germânico aqui, é o jogo do cerrador. Como é que funciona, Alê? A prova do cerrador, então, sempre é em dupla. As pessoas vêm, se inscrevem normal, não tem custo de inscrição essa prova. E quem vai cerrar no menor tempo é o vencedor, tá? Nós vamos ter, então, premiação também, que é Vale Shop, para essa prova. Desde que seja maior de idade, se for alguém participar menor de idade, vai ser um vale refrigerante, tá? Então, caso forem os vencedores, né? Então, as pessoas que têm a curiosidade em querer participar desses jogos, além desses dois que a gente está apresentando hoje, tem vários outros que venham, venham brincar, venham se divertir conosco durante esses quatro dias nesses jogos germânicos. É isso aí, Ben. Vamos demonstrar, então, como é que funciona, Leiton? Vamos lá. Então, sempre vai ter o pessoal que vai estar apitando. Aqui a gente vai fazer uma demonstração simples, sem apito, sem nada. E duas pessoas que vão estar segurando, então, o tronco e a parte da estrutura, para não estar movimentando a tora aqui, né? Então, a gente vai fazer uma pequena demonstração de como vai funcionar no dia. Então, vamos lá. Prova do serrador no Oktoberfest. Será que você aí, que está nos assistindo, tem coragem de participar? Será que você vai conseguir serrar no menor tempo e ganhar chope aqui na Oktober, em Chapecó? Dia 7 começa, do dia 7 ao dia 10 de novembro. O Leiton estava me dizendo que o segredo aqui é o seguinte. Quem está nas pontas aí não pode empurrar, você tem que puxar. Então, eu puxo e quem está no outro lado puxa também. Eu não posso empurrar, porque senão não dá certo. E está quase, hein? Está quase terminando de encerrar a tora aqui. Se você quiser participar, tem vários jogos. É só vir participar da Oktober aqui. É isso aí, ó. Encerraram? Fizeram um bom tempo? É, não é eu lento os dois. Devagar, devagar. Não, mas a gente está brincando. É só um teste, na verdade, né? Vêm pessoas, às vezes, que estão preparadas para isso. Então, é muito rápido. Ano passado, a gente teve o melhor tempo, se não me engano, foi 18 segundos. Então, foi bem rápido. Mas tem alguns que chegam a um minuto e meio. Então, é bem demorado. Isso aí, Leiton. Muito obrigado, viu? Todo mundo convidado, então, para vir para a Oktoberfest. Vai treinando aí em casa, viu? E, Fábio, você vai participar de algum dos Jogos Germânicos aqui? Eu vou te desafiar, hein? Olha a minha cara, né? Para participar dos Jogos Germânicos. Olha a minha força, né, Filipe? Eu gostei mesmo, foi do Filipe, de narrador. E o Leiton, de comentarista crítico ainda, né? Criticando o pessoal ali. Muito obrigada, Filipe. A gente se vê na Oktoberfest, né? E você em casa também. Todos os detalhes estão lá no site da Oktoberfest, chapecó.com.br. Ou no nosso Instagram. Vai lá, aproveita e segue a gente. Arroba Ver Mais Oeste SC. E aí